Olá amigo reparador, nós já vimos que o sistema de direção é um dos mais complexos do veículo e podemos entender um pouco dos seus componentes. Agora vamos falar sobre a direção mecânica, também conhecida como caixa de direção manual. Vale lembrar que a caixa de direção tem como função transmitir o movimento de rotação do volante para as rodas do veículo, permitindo as manobras com segurança e conforto. O pinhão e a cremalheira são os responsáveis por transformar o giro do volante no movimento angular das rodas do veículo. O principal problema reclamado por clientes sobre este sistema é o ruído. A questão do ruído acontece, muitas vezes, por uma folga entre a bucha e a cremalheira, devido ao desgaste. Nesse caso, é recomendado que você faça uma avaliação de todos os componentes do sistema. É necessário sempre verificar a posição das braçadeiras e da coifa. Afinal, quando feito o alinhamento, a coifa não pode estar torcida. Existe também uma peça denominada cruzeta, que faz a ligação da coluna para a caixa de direção e o desgaste dela causa o ruído. Outra peça que causa o problema é o rolamento da coluna de direção. A folga entre pinhão e cremalheira também causa ruído, que pode ser ajustado através de uma bucha que possui regulagem, utilizando um parafuso e uma contraporca. Mas fique atento, você só deve mexer nesse parafuso se a caixa estiver fora do período de garantia, porque se alterado o ajuste do parafuso, há perda da garantia. Por fim, a folga no terminal também causa ruído e acaba implicando no alinhamento. Atenção! Se for necessário a troca da caixa de direção, não esqueça de fazer a comparação visual e verificar o código de aplicação do modelo, pois se houver diferença entre os tamanhos, quando montada no veículo, não dá alinhamento, causando maior desgaste dos pneus, aumentando o consumo de combustível e diminuindo a segurança na condução. Vale lembrar que toda vez que mexemos com direção, é preciso conferir o alinhamento do veículo.